233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatai, Cito Portal do Sol, para Jatai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo Raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves Ah, eu estou surfando nas ondas da Interativa FM, 100.7, em Jatai, Goiás, no sudoeste goiano, são 6 horas em ponto, hoje, domingo, 24 de março do ano de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja, ao vivo, todos os sábados, das 5 até as 8 horas da manhã. Ailone Alves E aos domingos, das 6 até as 8 horas da manhã. Aqui na rádio, que é bonitona, gostosona, cheirosona, molhadona, tem a barriga chapadona, é malvadona, porque bate doído no rins da concorrência e pega longe, muito longe. Mas põe longe nisso, de qual emissora de rádio que eu estou falando em... em... Interativa FM A maior audiência e a maior potência do rádio em Goiás. Só na força do transmissor joga para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E através das plataformas digitais da Interativa, site, app, para todo o... Brasil! E para todo o planeta. É por isso que eu digo, tá na Interativa, tá bom demais! Tá na Interativa, tá bom demais! Interativa Sertaneja Bom dia, bom dia! Seja o seu dia feliz! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Uhul! Interativa! É rodeio, é paixão! Autorizando a corteira, a Ilone Alves! Autorizando aí! Lançou, levou! Aproveitou, jogou! Lindo, espetacular! Aproveitando, pulando, quebrando paleta! Aí, bonito demais! Sensacional! Brasil! Tô de volta em 100.7 de novo, só para poder falar para o meu povo. Em Jatay, Goiás, são 6 horas e 3 minutos. Rádio Interativa FM, a rádio que pega longe, só na força do transmissor joga para mais ou menos 30 municípios. Aporé, Aparecida do Rio Doce, Alto Taquari, Bom Jardim, Caçu, Caiapônia, Cachoeira Alta, Cacilândia, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Costa Rica, Doverlândia, Golvelândia, Itajá, Itarumã, Jatay, Lagoa Santa, Mineiros, Monte Vidiu, Palestina de Goiás, Paraíso das Águas, Paranaiguara, Perolândia, Piranhas, Ponte Branca, Portelândia, Ribeirãozinho, Santo Antônio da Barra, São Luís de Montes Belos, Serranópolis, Quirinópolis. E a partir de agora você pode participar através do WhatsApp da Interativa e pedir a sua música. Nosso WhatsApp é o 64999-10107. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 64999-10107. Participe, peça sua música que o Elone Alves toca. Agora já são 6 horas e 5 minutos, vamos abrir o Raiz Sertaneja com duas músicas bonitas demais. São tantas coisas com a talentosa Roberta Miranda e depois Caminhoneiro do Amor com Sula Miranda. E aí E aí Obrigado.